Gostar pra vocês a diferença entre a carreta convencional e a carreta Wanderleia É uma básica assim, a carreta Wanderleia, a disposição dos eixos dela Eles são distanciados mais um do outro, certo? Isso aí dá uma distribuição de peso maior que a carreta convencional, certo? Algumas Wanderleia tem esse eixo, o primeiro eixo aqui, direcional Conforme você vira a carreta, ele vira junto No caso a minha, ela só suspende, certo? Ela não é direcional Então ele tem um bexigão aqui embaixo, aqui ó Que é o que serve como mola pra ele suspender Aqui tem uma válvula que vocês podem ver Aqui eu regulo a capacidade de ar que vai no bexigão De repente se dá muito peso lá atrás, muito peso aqui na frente, na balança Posso ganhar alguma coisa aqui no regulador dela, correto? Dessa válvula aqui eu posso regular o peso pra deixar ela mais baixa, mais alta Distribuindo melhor o peso Então a diferença da Wanderleia com a carreta convencional é a distância de eixo Ou seja, ela tem uma distribuição maior de peso Que você pode carregar mais peso A minha, por exemplo, carrega até 34 toneladas Que é o peso de balança dela, correto? Ali já tem um outro também com um truque com três eixas, né? Um trituque, também pra ganhar peso na balança E as carretas convencional Vocês estão vendo aqui lá no canto Os esses são dispostos juntos Então ele carrega menos peso Então o pessoal achou um jeito de inventar Essa carreta O nome Wanderleia eu não sei porquê Eu gosto de chamar ela de Thaís Mas tudo bem, vamos ficar como Wanderleia mesmo É a disposição dos eixos São afastados um do outro Feito aí, galera Mais uma explicaçãozinha pra vocês aí Um abraço Tchau